Amigos, muito bom dia, muito boa madrugada, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha iluminar o entendimento dos realmente interessados em beber do Espírito Santo, dos interessados em comer do pão da vida, que é o Senhor Jesus. Veja só, quando nós temos falado sobre a necessidade de se receber o batismo com o Espírito Santo, a necessidade de se ter o Espírito de Deus, de se nascer da água e do Espírito Santo, de se ter a mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, a inteligência, a sabedoria do Altíssimo. Quando nós falamos isso, não é uma questão de opção, não é uma questão para você poder fazer simplesmente a obra de Deus, para você ser uma pessoa preparada para realizar a obra de Deus, para pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar as pessoas dos demônios, etc. Não, não é nada disso, isso é importante, é extremamente importante, é óbvio que quando você tem o Espírito Santo, naturalmente você vai exercer a sua atividade de acordo com a vontade de Deus, do Espírito Santo. Mas a necessidade maior, eu diria, prioridade de se ter o Espírito Santo, é o seguinte, minha amiga e meu caro amigo, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Qual o problema que tem afligido a sua vida? O problema é sentimental? O problema é econômico? O problema é material? É enfermidade? Qual é o problema? Qual é o problema que você está a enfrentar nesse exato momento? Qual é? Qual é o problema? Diga lá. Pois bem, esse problema que aí está, esse problema que você está a enfrentar, ele tem uma fonte. Mas a fonte é o mal, é o espírito do mal, não quero dizer que você esteja possuída pelo espírito do mal, não. Eu quero dizer que todo e qualquer problema, toda e qualquer situação ruim, todo e qualquer mal que existe nesse mundo, tem a sua raiz no inferno. Porque o problema que o ser humano enfrenta é justamente contra o mal. Veja só, veja se você consegue, se eu consigo me exprimir direito. E o Espírito Santo que ilumine o seu entendimento para você poder compreender. Deus é espírito. Quer dizer, você sabe disso, Deus é espírito. O mal também é espírito. Deus, que é o bem, a fonte do bem, é espírito. Mas a fonte do mal também é espírito. Então, você tem, de um lado, a fonte do bem, do outro, a fonte do mal. A fonte do bem, a fonte do bem, é espírito, é espírito, é espírito santo. Se você tem o espírito santo, você tem a fonte do bem dentro de si e pode, e tem poder para confrontar a fonte do mal e vencer. Porque quem tem o espírito santo, vence todo o mal, vence o mundo, vence o mal, vence a fonte do inferno. Ora, só para exemplificar e ficar claro para vocês. Nós, pessoalmente, nós temos enfrentado o inferno, o diabo, desde os meus 19 anos de idade. Desde os 19 anos de idade que nós temos enfrentado o mal. Eu recebi o espírito do bem e eu enfrento, ou tenho enfrentado o espírito do mal, o diabo e todo o seu inferno. Então, todas as perseguições, injustiças, tudo que nós sofremos até aqui, veio de onde? Veio de Deus? Não. Deus permitiu. Com certeza, Deus permitiu. Mas Deus me deu, ou nos tem dado, o espírito dele. Quer dizer, ele permitiu que o mal agisse e usasse pessoas para me destruir. Mas o espírito deles, o espírito do mal, não conseguiu e nem consegue, e nem vai conseguir. Por quê? Porque o espírito do bem está comigo, que é o espírito santo. Está vendo a necessidade de você ter o espírito santo? De repente, você está preocupado em resolver problemas pontuais. Quer dizer, você quer resolver o seu problema de casamento, você quer resolver o seu problema de emprego, você quer resolver o seu problema de saúde, você quer resolver os seus problemas pessoais. Mas você se esquece de que todos esses problemas vêm do inferno. Vêm do inferno. Para você enfrentá-los, vencê-los, você tem que ter o espírito santo. Você tem que ser nascida de Deus, nascido de Deus, gerado pelo próprio espírito do bem, o espírito santo. Se você é gerado pelo espírito de Deus, duvido que o espírito do mal vai vencer você. Ele não vai. Ele não pode. Ele não tem poder para isso. Ele não tem poder sobre você. Agora, se você estiver sem o espírito santo, é claro que você vai fracassar, você vai perder. Veja que isso é tão forte, tão forte, tão forte, que o apóstolo Paulo, dirigido pelo espírito santo, ele diz o seguinte, olha só o que ele diz. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra o fulano, o beltrano, o cicrano. Não. A nossa luta não é política. Não. Mas a nossa luta é contra os principados, quer dizer, os príncipes do inferno. Os principados, as potestades do inferno. Contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, a nossa guerra é espiritual. A sua guerra, a sua guerra, minha amiga, seja você evangélica, católica, espírita, evangelista, seja lá o que você for, pastor, bispo, seja lá o que você for. Senhor, não interessa. A sua luta é como a minha luta. É no campo espiritual. A nossa guerra é no campo espiritual. Não é no campo material. Não é aqui na terra. Não é no território materialista. Mas é no território espiritual. É no território espiritual. Portanto, Deus é espírito. É o espírito do bem. Se você não tem o espírito de Deus, o espírito do bem dentro de você, você não vai vencer o espírito do mal. Deus é a luz. O diabo é trevas. Onde há luz, as trevas se dissipam. Fogem. Você sabe disso. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Andando nas trevas, a pessoa estará andando no escuro. Ela não vai enxergar. Ela não vai ver o seu inimigo. E ela vai ser derrotada. Vai ser fracassada. Mas se a pessoa estiver na luz, se ela estiver andando em espírito, quer dizer, no espírito de Deus, então não há batalha que possa destruí-la, derrubá-la. Ela vai vencer tudo. Por isso que o apóstolo diz, o Espírito Santo diz, que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence a si próprio. Vence o mundo. Vence o mundo. Vence o inferno. Não tem hostes do inferno. Não tem macumba. Não tem maldição. Não tem bruxaria. Não tem feiticeiro. Não tem ninguém que possa destruir. Podem juntar todos os feiticeiros do mundo. Eu faço aqui um desafio. Público. Juntem-se todos os feiticeiros. Bruxer que trabalham com a bruxaria, com feitiçaria, com magia negra, magia branca. Seja lá a magia que for, furta a cor. Não importa. Pode juntar todas as hostes do inferno e venham contra mim. Se o meu Deus, se o Espírito de Deus não estiver em mim, qualquer ventinho me destrói. Mas se o Espírito de Deus estiver em mim, pode vir todos eles. Pode vir o inferno inteiro. E não vai conseguir nada. Amiga e amigo, a sua luta, a minha luta, a nossa luta, não é contra pessoas. A nossa guerra é contra os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Veja que tudo é espiritual. A nossa guerra está no campo espiritual, não no campo material. Porque no campo material, quem tem dinheiro vence. No campo material, quem tem condições, posses, tem condições de vencer. Por quê? Porque tem dinheiro. O dinheiro compra. O dinheiro faz trocar o que a pessoa quer e dar condições para ela viver. Mas, no campo espiritual, você pode ter o dinheiro que tiver, não vai resolver. Por exemplo, por exemplo, a pessoa tem uma depressão, um vazio enorme. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter um mundo aos seus pés. Ela vai perder. Ela vai continuar depressiva. É ou não é? Você que está me assistindo aí, que tem dinheiro, tem condições. Você é bem formado, você é médica, você é psicanalista. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Você tem todas as informações científicas, tem dinheiro, mas você não vence a sua depressão. Por quê? Porque a depressão é o espírito ruim, é o espírito do mal. Você não vê a depressão. A medicina não vê a depressão. A medicina não vê o espírito que está por detrás da depressão. Por isso, não consegue resolver o problema. Os depressivos, para eles, vão ser sempre depressivos. Mas para quem recebe o Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus, não tem depressão. Não tem depressão. Quem se mata por causa da depressão, é porque não tinha o Espírito de Deus e, portanto, se matou, se entregou para o diabo. Essa é a realidade. Seja pastor, seja obreiro, seja bispo, seja lá o que for. A pessoa que se mata, ela se entregou, ela se rendeu ao Espírito que estava contra ela. Então, a nossa guerra não é travada no campo material, no território material, na terra. Não. A nossa guerra é travada no campo espiritual. Abra o seu entendimento, os seus olhos. Ouça a palavra de Deus. Atente para a palavra de Deus. Porque o Deus que é Espírito, ele quer fazer morada dentro de você, para que, através de você, haja vitória, haja luz neste mundo. E é isso que nós temos tentado falar para as pessoas. Você que está me assistindo nesse momento, bispo, ora por mim. Bispo, faz isso. Bispo, orar é o oro. Mas e você? Se você não tem o Espírito de Deus, você recebe bênçãos pontuais, mas vai continuar fraca, debilitada, sujeita a ser destruída. Porque você precisa investir, correr atrás, colocar toda a sua força, toda a sua vida, toda a sua alma, todo o seu espírito, todo o seu corpo, tudo o que você puder fazer, abrir mão de tudo o que tem nesse mundo para receber o Espírito Santo. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo, aí já era o espírito do mal, o espírito do mal, ou os espíritos do inferno, ou o próprio Satanás, vai se render. Ele não vai poder te destruir. É como está escrito, aquele que é de Deus, o diabo não toca. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. O diabo não se aproxima. Aquele que é de Deus, vence tudo. Vence tudo. Mas para você ser de Deus, você tem que nascer da água, morrer para o mundo, ser enterrado no batismo nas águas e começar uma vida nova, uma vida diferenciada, nascida da água e do Espírito Santo. É o que Jesus falou para o homem ilustre, o mestre da religião judaica. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E o reino de Deus, amiga e amigo, você entra no reino de Deus quando você recebe o Espírito Santo. Aí você está no reino de Deus. O que o diabo pode fazer com você? Nada. Ele sabe disso. Ele sabe. Ele é limitado pelo poder. Ele tem o poder de fazer a força para destruir. Mas ele é limitado. Quando chega a uma pessoa que está no reino de Deus, então ele foge. Porque ele não aguenta. As trevas não suportam a luz. Amém, pessoal? Você entendeu? Você entendeu? Então, ao invés de ficar a pedir oração, bispo, ora, ora, ora. Orar é fácil. Você pode orar. Por que você não ora? Sabe por que você não ora? Porque você não confia na sua oração. Se você não confia na sua oração, se você não confia na sua expressão de fé, então, minha amiga, o que vai adiantar a minha oração por você? Você confia na minha oração? Você confia na minha oração, mas não confia na sua? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Ora, eu oro. Eu tenho orado por todos, todos vocês. Todo dia eu tenho orado por todos vocês, por aqueles que me amam e aqueles que me odeiam. Eu tenho orado por todos. Agora, quem será salvo? Aqueles que se submeterem à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, à voz do Espírito de Deus, à voz da fé. Quando a pessoa tem ouvidos para ouvir e responder e corresponder, então, essa é abençoada. Quem não tem ouvidos, quem não crê, não recebe, já está condenado. É o que Jesus disse. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, será salvo. Quem não crê, vai continuar pedindo. Já está condenado. E essa decisão é uma decisão pessoal. Você pode tomar decisão pela sua vida. Se você se entregar com alma, espírito, de todo coração, se você colocar toda a sua força, toda a sua força, eu digo toda, 100%, no recebimento do Espírito Santo, você vai recebê-lo, merecendo ou não. Mas se você não fizer, você vai continuar chupando o dedo e esperando sempre favores dos outros. Deus abençoe e até amanhã. Aliás, não se esqueça, neste sábado, nós teremos em todo o Brasil aquela caminhada do amor. A caminhada do amor. Você vai com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com a sua família. Vamos reunir todos os familiares e fazer uma caminhada do amor. Só caminhar e conversar e dialogar. Um novo clima, um novo ar. Por exemplo, em São Paulo vai ser no Ibirapuera. Vá, participe dessa caminhada do amor. É para todos, para o benefício de todos. É a caminhada da luz. A caminhada do amor é a caminhada da luz. É a caminhada do espírito. Todos num só espírito. Todos numa só fé. Todos num só coração. Todos buscando apenas um só Senhor e Deus. O Deus que é amor. Deus abençoe a todos. Neste sábado, hein? Nove e meia, se eu não me engano. No Ibirapuera. Deus abençoe em todo o Brasil. Qualquer que seja a cidade. Na Bahia, em Salvador, seja lá onde for. Todos são bem-vindos. E você não tem que pagar nada. É uma caminhada. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Maiores informações. Vai na Igreja Universal e peça lá informação sobre isso. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.